Galera, boa tarde. Marco pelo estresse da vida, o dia a dia e a vida de um caminhoneiro é o meu lema. Estava vendo aí um áudiozinho que tem tocado na internet aí, do final do repórter lá. Aquele repórter, muito bacana, esqueci o nome dele. Interessante o que ele falou ali, né? A vida da gente tem uma passagem muito rápida. Tem horas que a gente é o ator principal. Tem horas que a gente não é nenhum coadjuvante. E tem horas que a gente não é convidado nem para estar na plateia. Pensa nisso. Desta vida não se leva a nada. Agora já é o pensamento meu, né? Filosofia minha. A gente só deixa. Deixa amigos. Deixa inimigos. Deixa saudades. Deixa ensinamentos. Ou deixa exemplos. Né? Às vezes deixamos pessoas tristes. Não fui embora ainda. Nem quero ir agora. Mas muitos que já foram deixar isso nosso para nós, né? Como sentimento. Então o que eu quero dizer? A vida é tão interessante, né? Eu peguei e fiz um limpa no celular hoje. Eu peguei os contatos e fui apagando. 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 Salvei. Salvei. Apaguei. Aqueles que não conversaram mais comigo hora nenhuma e conversava sempre, eu deletei. No Facebook não, que não deu tempo. No Facebook mesmo, mas é comercial. Como comercial? É para mostrar os vídeos da internet para vocês como público, não particular. Então eu estava lá. Estava em cima, como diz o povo. Estava trabalhando, fazendo os vídeos na estrada. Eu pedi para ser desligado da empresa que eu estava trabalhando e ainda nem venceu o aviso. Está vencendo. Vence dia 20 ainda. Aquelas pessoas que conversaram comigo e abandonaram. Já correram. Então eu não sou mais o ator principal. Não fui convidado para fazer o filme mais. Não pertence ao filme. Eu não sou mais o coadjuvante, que é o ator principal. E pelo último agora eu já não estou nem na plateia mais. Então eu estava vendo a música daquele repórter que eu esqueci o nome. Acho que ele era da Record que faleceu. E fazendo um alto raciocínio mesmo. É fogo, né? Distribuiu alguns currículos. Alguns me ligaram. Alguns eu fiz uns testes. Nenhum. Firmei nada. Até porque eu falei que eu não tinha me desligado da empresa totalmente ainda. Dei até o nome do gerente. Fui lá e conversei com ele. Foi gerente. Eu posso passar o teu nome lá, teu contato. Você passar a minha informação? Porque obrigatório a gente ser honesto, eu fui. Cumpridor de normas, eu fui. Reclamei às vezes. E pedi para desligar quando eu só achei que não tinha mais espaço para mim, que não era o que eu queria. Não era salário. Era problema de controle de trabalho. Equipamento, outras coisas. Aí alguns viraram a cara. Virei um marginal. De marginal, estão querendo que eu vire um mendigo. Porque o meu trabalho não apareceu ainda. Eu ainda não consegui um trabalho. Algumas entrevistas que eu fiz, não firmamos nada. Tem uns que eu fiz até ficha, ficou de me retornar. Talvez seja o cabelo branco. Talvez seja algumas postagens. Não sei o que foi. Só sei que o prazo está vencendo. O aviso está vencendo. Eu estou de folga porque eu tinha muita folga. E ainda não sei onde eu vou trabalhar. Uma cidade do tamanho de Goiânia, Aparecida, Nerópolis, que é o entorno. Mas mais perto. Nerópolis, Aparecida. Mais pertinho só. Não apareceu na minha proposta. E aqueles que conversavam comigo já vazaram fora. Mandavam, oi, boa noite. Vejam um vídeo do que eu fiz e tal. E aí como é que estão as coisas? Eu visualizava. Às vezes falavam, boa noite. Eu estou ocupado aqui sem tempo de olhar o celular. Um cara que me ligava todo dia. Falava, sai daquela firma aí, cara. Você é um cara experiente, velho. Vem para a estrada. Larga de mão. Você está com Deus. Aí eu saí, não pelos incentivos. Saí porque eu não queria mais. Aí a gente vê a qualidade das pessoas deste mundo. A falsidade das pessoas. Eu ainda tenho minha qualidade. Meus conhecimentos. Minha humildade. E minha honra, minha honestidade. Isso eu não vendo nem troca. E ninguém te toma. Sabe o que ninguém te toma? O conhecimento. Ninguém te toma a sabedoria. Ninguém te toma os bons exemplos. Bacana? Estamos juntos. Estamos descansando. Domingão, balançando na cadeira. Comendo uma boa leitor aqui em casa. Foi bom demais. Estou torcendo para o seu sucesso. E o meu logo, logo já estará também completo. Completado. O ciclo aí de retorno para a rodagem. Um abraço às grandes empresas aí. Eu até comentei com o pessoal que eu estava com vontade de voltar a mexer com um granelheiro. Vou dar um giro aí na galera. Se não achar que em Goiânia não tem, é muito pouco. Tem até uns aí que eu vou dar um giro aí. Mas a maioria é logístico de baú. Se aparecer, eu quero também. Vontade não quer dizer que não cobre a necessidade. A necessidade fala mais alto. Estamos juntos. Assistam lá o canal Humilde de Marca e Felicidade da Vida. Esse mês já melhorou as visualizações. É esse mês que eu parei de fazer uns vídeos de estrada. O pessoal está olhando mais. Tá bom? Gente, lembra? As epidemias estão aí matando. Mataram. Muita gente foi embora. Depois dos 50, eu tenho 58. Sou um rapaz. Hoje eu almocei, tomei água, um limãozinho na carne de porco e não bebo, não fumo. Eu sou o mesmo. Então, a vida sem a bebida é mais saudável. Ninguém apareceu ainda, está descansando. Um abraço à galera do perfil aí, desse canal, do Facebook. Tem vários, né? Esse é um deles. Por que tem vários? Porque eu tenho muitos vídeos. Eu tenho muita gente para conversar. Às vezes, o Facebook, o YouTube acha que eu... Não, o Facebook, acha que eu fiz espanho meio porquê. Então, tá aí. Só queria dizer assim. Quando você está em alta, fazendo vídeos na estrada, mostrando as frutas, mostrando a carreta, a manutenção, todo mundo está ao redor. Quando você sai... Obrigado, querida. Você apareceu. Obrigado. Você está aí comigo. Aí, quando você... Opa! Olá, amiga! Eu pequeno dia tinha visto que era você. A senhora Célia Novitsky. Um abraço aí, você e seu esposo. Obrigado aí. Curitiba, frio, né? Pois eu já estava falando com a galera aí. Você chegou agora aí. Quando você está em alta, fazendo vídeo, todo mundo vai atrás de você. Quando você sai, nem fui demitido. Eu fui saído. Me abandonaram. Me abandonaram só na vida real. Oi, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Toma aí. Estamos descansando uns dias aí. Comecei ontem a distribuir alguns currículos aí. Fiz entrevista, duas, ainda não fechei nada com ninguém. Sabe por quê? Porque às vezes você pega um serviço, obrigado. E às vezes você vai e muda de serviço e fica pingando. Mas a gente tem que aprender uma coisa. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu sigo lá, eu sigo em Marcos Terené, mas nunca mais vi, assim, o César Simões, ele teve no Brasil, um abraço para você, César. Ele tem uma filosofia muito legal, ele mostra como é que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem essa coisinha aí, você vai fazer uma ficha para entrar na empresa, pá, aquela coisa, você sabe o porquê não? Você roubou, não, você é profissional, vamos trabalhar com a gente aí, se não temos responsabilidade, não é para estrada. Então o Brasil perde muito profissional por causa disso, na hora da seleção. cabelo branco, às vezes a sua idade não é o que eles queriam. Eu fui em duas fazer fichas, o cara fala para o pessoal lá da seleção, falou, ah, você não foi selecionado. E frio, hein? Deus me lembra, estava em São Joaquim a última vez lá, estava dando menos nove a sensação térmica. Dentro do caminhão, menos um. Foi a coisa maior horrível do mundo. Meu Deus, eu queimei a boca tudo. Mas eu gosto mais do pessoal do Sul. Pelo caráter, pela educação, pelos exemplos, né? Que trazem, né, de educação. Não é exemplos que eu ia falar, pela cultura que traz dos seus antepassados, ou então, das origens, que o Brasil é uma origem de todos os lugares, né? Eu gosto mais do Sul. Então tá bom, Sérgio. Obrigado por vocês terem aparecido. Então, pessoal, assistam meus vídeos lá. Procure lá na listagem, lá que é muito vídeo. Põe, marca a listrada da vida, aí clica lá, espaço. Escreve o assunto. Como regular freio, perigo nas estradas. Vai aparecer muita dica lá que eu filmei em tempo real, sem edição, sem mesmo, mas um chegou, um coração chegou pra mim. Alguém chegou. Obrigado, Elaine. Abraço pra você, amiga. Ô, gente, obrigado, hein? Sentindo bem. Também em casa, aqui é uma casinha simples. A gente tá sentado aqui. Ah, é, vai vendo. Casinha simples, descansando. Obrigado aí, ó. Chama essa pessoa para participar do vídeo. Vou chamar. Vamos ver aqui quem é. Posiciona. Bacana. Então é isso. Obrigado por vocês comentarem. Então, pessoal, lá nos vídeos, meus vídeos são vídeos reais. Eu sou um... Fui na minha vida, pregressa. Eu comecei... Com seis anos de idade, eu ganhei uma carretinha do meu pai. Uma carretinha de plástico. Onde ele falava... Eu falava que ele achava bonito que esse caminhão... Então, aqui ele me inspirou. Me inspirou. Mais um chegou, recusou. Marcana. Não tem problema, não. A pessoa recusou. Legal. Tô bem preocupado. Aqui vem quem quer. Eu não sou o melhor, nem tô preocupado se tô entre eles. Aqui a vida é passar rápido. Então, de passar, a gente vai ler. Então, é isso aí. Então, eu tava querendo finalizar aqui agora. Até pra vocês, sério, amigas, sério. Tudo certo aí. E... Lá eu mostro muitas dicas de muitas coisas. Desde criança, foi, né? Aquelas... Foram várias passagens que a gente tá aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado pela educação. Amiga querida, obrigado. Amigos, amigas todos aí. Aí, eu tô aí. Logo, a gente tá de volta. Fazendo uns... Tô de folga, né? Cumprindo o aviso, mas... Eu ainda tenho muitas ideias, muitas coisas pra passar pra vocês. Ah, tá. Fui na oferta, vou fazer ficha lá. A pessoa falou assim, é 50? Passou de 50? Porque é... No currículo, o senhor não colocou a idade. Falei, não. Então, tá aqui porque não vivo. Não, as bobeiras, cara. O Brasil, o Júlio mostra lá, o César Simões mostra lá. A gente... O Brasil mudou muita coisa, né? Tem que acabar com essas bobeiras. Todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito. Eu tenho visto muita gente bonita aí, de idade, trabalhando de assessorista, recepcionista. Então, vamos transmitir o bem, vamos fazer o bem a todos. Ai, ai, pois é, beleza. Eu passei umas vergonhas, chegava lá, senti um baixo astral, cara. Tanto conhecimento, eu não... Fui fazer curso de Sete Senais. Lá não tem nada pra esse mês, só a partir de setembro do curso que eu queria. Aí eu não fiz. Então, eu tô parado, descansando. O pagamento saiu, já pagando tudo, sabe, Maria? Ganhei uma boa sexta lá da firma. E vou começar a entregar, entregar os currículos, vamos ver se alguém liga, né? Ah, pessoal que tá me assistindo, liga pra nós aí. conduçãozinha pra ele trabalhar. A gente sabe muita coisa, tá aí pra servir. O povo não sabe nem explorar o potencial da gente. Obrigado. Só falando pra vocês aí que eu tô com vocês. Quando tiver mais vídeo, mais dicas, eu vou passar. E é isso aí. Na vida, às vezes, a gente é convidado pra ser o ator principal. Às vezes, nós não somos nem o coadjuvante mais deste filme. E muito menos convidado pra plateia. Por enquanto, eu estou jogado no canto. Aguardando aí voltar pro trecho. E aqueles amigos falsos que eu já excluí, fiquem com Deus. Os de sempre, que é você, sério. Até eu perdi seu contato, tá? Depois eu... Você mandou um ok pra mim de novo? Você também não falou mais oi pra mim. O telefone, eu formatei o chip misturado com o da firma. Eu fui tirar pra formatar, perdi muito contato. Obrigado sempre. Façam o bem sem ver a quem. depois dos 50, no caso meu, não há mais depois. Só existe o agora. Vivo o agora. O amanhã, ele sabe. Nem se vai ter terra depois. tchau, Célia. Tchau, amiga aí. Eliane. Tchau, outro amigo que apareceu aí. Tchau, todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.